Música Olá amigos, bom dia Bom dia amigos Gardenas do Centro-Oeste Bom dia Gardenas do Asfalto, bom dia Gardenas da BR Abrindo um vídeo Aqui na BR 020 Região de Simolândia 22 de dezembro De 2016 Vamos aqui agora em direção A correntina pela BR 349 Música Vamos fazer umas pequenas ultrapassagens meus amigos É porque Queremos Que chegar mais cedo Em correntina Desculpa aí a sujeira Nesse parabrisa também Porque a noite Daí 4 e meia 4 horas Música 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 Baguatinda Música Sei que tem um Gardenas aí na frente Meu amigo Ivan deve estar cortando aí Seu vermelhão Vai pra Bahia Música Falto na 020 100% Vem comigo Meus amigos Nessa carona Música Cortando a BR Desse Brasil Fazer esse motor rancar Música Vamos deixando essa galera aí De boa Música Música Porque eu pretendo Música Descansar na região de Juazeiro do Norte As viagens Que eu faço antes Fico em Capim Grosso Na pousada Azul Marino Mas hoje eu quero cortar Não tiver problema na BR-242 Que geralmente tem umas carretas ali Quebradas Música A região de Música Ali do Morro do Pai Nasco Música Depois de Seabra Música Vamos juntos Meu amigo Meus amigos Só curte a BR Vou desligando Vou ficando por aqui Beleza? Só acompanhe aí Um abraço a todos Música Música